Olá meus amigos, sou Pedro Vieira, apresentador do canal do youtuber Coisas de Arapiraca Brasil e hoje é um dia tão lindo de sexta-feira, me encontro aqui as margens do mercado público e o mercado verde aqui na cidade de Arapiraca, essa rua aí da frente já é a rua Teodorico Costa e essa aqui que eu me encontro é a rua Padre Cícero aí galera, aqui dia de segunda-feira é onde acontece a tradicional feira livre mas independente da segunda-feira, todos os dias tem esse comércio aqui onde a galera sempre estão circulando por aqui, vendendo, comercializando aqui é Arapiraca, que fica a 120 km da capital Maceió essa daqui é a minha cultura, fala aqui do Nordeste do Brasil aí vamos aqui para o outro lado, ver as coisas que aqui acontecem então vem por aqui meus amigos, peço se você estiver gostando desse vídeo ainda não for inscrito, e aí amigão, beleza? Os homens é bom! aí aqui galera, vem essa jovem, oi moça, tudo bem? como é teu nome menina? sim olha, e o que fazem as moças por aqui? dá uma volta mas tá tão animada para dar uma volta beleza amigão, quer passear comigo? quero meus amigos essa daqui é a minha linda esposa Simone tudo bem amor? tudo bem amor qual é a data de hoje? é 18, é 19, tá passando aí da legenda, meus amigos o importante é que estamos aqui fazendo o que gostam e levando a nossa cultura para a galera que está distante de casa e se você não conhece, eu tenho bastante vídeo aí no canal que eu sempre divulgo a minha cidade, que a gente gostamos a zona rural é o que mais vocês gostam? litoral, bastante coisas interessantes aí aí na frente já é o mercado verde é onde vende frutas, verduras, vende até galinha velha e funciona de segunda a sábado e aqui é onde seria o estacionamento do mercado público que está tendo uma feira livre de vender carne, peixe fresco, galinha bastante comércio porque esse lado aqui está passando por uma reforma ou seja, aí assim que a reforma passar os comerciantes... é mesmo, é corrigora lá é sim o homem é bom pensei que era um ET que estava no meu ouvido galera, onde a galera vende carnes aqui aí assim que o mercado público estiver normalizado essa galera vai sair daqui e vai para lá e o estacionamento vai voltar para cá e aqui a gente vê que tem bastante carnes e verduras carne de boi de todos os tamanhos, tem até o Bob ali fala Bob, está na sombra aí aqui galera, tem bastante espaço para você estacionar o seu carro a sua moto eu comecei o vídeo ali, daquele lado lá na frente, se você for mais ou menos 200 metros já é a rua Maurício Peireira que já é o bairro do Baixão e esse lado aqui já é o centro da cidade de Arapiraca aí vamos entrar no mercado público pelo lado que está funcionando ali na frente, à direita aí gostaria de saber de qual local maravilhoso desse mundo de Deus vocês estão assistindo essas imagens se ainda não for inscrito, deixe um joinha, deixe um comentário e se já for inscrito, pode deixar aí que a gente se alegra bastante e aí eu cheguei ali falar com os meus amigos fala Bob aí quanto é que os guiaba que os homens vendem? dois reais aí um pacotão olha, um pacotão desses dois reais isso é muito ótimo, esse pimentão pimentão, dois pontos pacotão os homens é bom, quero cantar uma música canta aí pra nós canta Zezé de Camargo ao vivo eu lembrei de você outro dia enquanto a chuva caía seu rosto vai estar vivo no meu olhar eu sonhei pra nós dois um futuro e agora? o som é bom mas o rio é pouco demais pra quem busca o mar eita que maravilhoso eu me arrepiei todinho vocês tem talento, viu? qual é o telefone do sucesso pra alguma pessoa lhe contratar? tem que vir aqui pra feira, né? eu tenho telefone que eu tô quebrado valeu, meus amigos valeu, felicidade que Deus abençoe grandemente esses são os artistas de rua, galera os homens é bom fala, Manoel e aí, Pedro tudo bom, Manoel? na hora ei, o seu vídeo é topado é 100% tem coisa melhor que é um vídeo ei, o bolo de chocolate você comeu? comi coisa melhor é o seu vídeo fala aí, meu amigão é tanto amizade beleza? os homens é bom tão passeando, né? vão gastar um dinheirinho, né? muito bem valeu, meu amigão valeu a pena do seu vídeo e você tá de parabéns tô, Manoel obrigado que maravilha valeu, sucesso veio um carroceiro aqui que a gente chama capoeira é um carroceiro 100% topado beleza, Manoel valeu sucesso, Manoel pra tu e a família sucesso pra você boa sorte pra você e a sua família obrigado e o bolo de chocolate, hein? tava muito ótimo obrigado sentou na mesa e um jovem menino qualquer dia qualquer dia você come também, né amor? valeu, Manoel felicidade aí, vamos entrar aqui o mercado público que tem ali mercado público de Arapiraca José Alexandre dos Santos eu acho que era na época e aí, amigão beleza? o meu cigano e carroceiro não é quietinho o homem é bom, né cara? o homem é espetacular e o rapaz aqui também é carroceiro? é tá muito tempo, né pegando frete oi moço, tudo bem? ah, muito tempo e quanto é que o cara paga um frete num carrinho desse daqui ali para o centro dá mais ou menos dois quilômetros ali para o calçadão é 15 reais o calçadão o carrinho cheio, né? e a pessoa ainda vai conversando 500 quilos 500 quilos pra baixo tu consegue arrastar 500 quilos no carrinho? vixi, o homem é o é o Rambo musculoso, né? é, porque o carro volta a leste ah, muito bem tá certo isso repetindo o nome do amigo o cigano e carroceiro chegando na feira de Arapiraca é 18 anos de carroceiro tá bom, cigano felicidade para tu e a família oi moça tudo bem? bora comprar biscoito tá tão lindo aqueles biscoitos ali bora então vamos dar um voltinho por aqui, minha gente chegando aqui dentro do mercado público de Arapiraca vocês ainda observam que tem vários corredores com vários pontos que vende biscoito bolo e diversidade de coisas e esse fluxo funciona de segunda a sábado olha que maravilha ainda tem até sérieais que vende ali ó moça tudo bem? graças a Deus beleza amiguel maior amém valeu oi moça tudo bem? tá de quanto esses biscoitos aqui? ou seja esses bolinhos olha qualquer um é R$2,50 bom e barato aí se o camarada quiser por quilo aí paga como é que compra aqui é o salgadinho R$16 esse aqui também é salgadinho tem muito apimentado e R$1,50 aí o apimentado é quanto? R$16 também olha para o camarada que quer um tira gosto ó essas bolachinhas é a de canela essa daqui é R$2,50 é muito ótimo e se o camarada quiser comprar bolacha de canela assim por quilo você vende ela também? no caso seria eita olha isso aí com um chazinho com um cafezinho aí você vende aqui todos os dias eee muito bem você trabalha entregando também se as pessoas quiserem é? não, não as vezes é para as viagens mesmo que eles comam que eles já levam né mas não faço não entrega aí como é seu nome? Alessia então galera procure Alessia aqui na entrada do mercado público aqui em Arapirá que venha comprar uns biscoitos de boa qualidade valeu Alessia sucesso na hora é o que ela? então minha gente vamos dar mais umas voltinhas por aqui vamos aqui pelo outro lado a gente já tem amiga vendendo biscoito oi amiga tudo bem? aí eu vi aqui que você tem até biscoito doce né? como é o nome desse aqui? isso é lábio de mel lábio de mel o nome é tão lindo aí de quanto é o quilo? olha aí você igual a outra amiga que vende diversidade de coisas aí aqui é de segunda a sábado como é o seu nome? Alderia então galera procure a Alderia aqui vim comprar biscoitos de boa qualidade todos os dias praticamente só fecha no domingo muito bem bom trabalho meus amigos me deparei aqui com mais um amigão meu amigo tio que é cunhado do nosso amigo bom dia André muito bem muito bem você se tirou hoje esse Arapiraca isso é valeu meu amigo sucesso meu amigo valeu minha querida esposa minha linda esposa Simone valeu até mais é isso aí Arapiraca dos meus sonhos tá de portas abertas e aí mestre beleza? esperando por cada um de vocês vamos dar mais uma volta por aqui e daqui a pouco a gente pega ali a direita eita bom dia gente bom dia vamos mostrar mais um pouco por aqui aqui o pessoal conserta até celulares aí vamos pegar aqui a direita pra vocês verem que vende fruta de boa qualidade bom dia bom dia família beleza aqui é a banca cheirosa temperinho de boa qualidade bom dia galera tudo bem vocês aqui vende almoço café da manhã como é que funciona? aí no caso uma hora dessa já encerrou o expediente né que é quase 10 horas aí quanto que tá o café da manhã? de 15 de 20 olha de 15 de 20 acompanha um cuscuzinho e um cafezinho olha aí eu vi das reformas dá um quadro reduzido aqui dentro aí mas mesmo assim ainda tá em pleno funcionamento o outro lado ali é que está em reforma aí eu achei oi tudo bem? oi moça tudo bem? você conserta relógio de todos os tipos aqui? meu pai não é meu marido é fã de você e é? ah que maravilha aí você tá me falando que seu esposo é fã do nosso canal qual é o nome dele? Claudivaldo Lourivaldo Claudivaldo Claudivaldo o homem é bom ele tá fazendo o que agora? ele tá em Penedo agora trabalhando também né? olha que legal me dê licença aqui entrar na sua loja viu? e esses relógios bonitão você vende aqui a partir de quanto? 65 olha aí é um mais bonito que o outro aí todos os dias você se encontra aqui vendendo né? e esses aqui digitais? esse aí tá de 65 eita tipo camarada que é corredor quer marcar o tempo né? tipo esse daqui o Cássio esse aí é o arco tá de 35 esse aqui é ótimo obrigado oi moça quer alguma coisa? quero ah muito bem aí galera eu estou aqui na loja da minha amiga Joséano Joséano você viu seu esposo e o que que é o nome dele mais uma vez? Claudivaldo valeu Claudivaldo estou aqui na sua loja eu estou aqui com sua esposa que Deus abençoe você ela e toda a sua família fala Bob é legal aqui você conserta deixa eu virar aqui o camarada tá com o relógio em casa que tá atrasado ou tá com o pino quebrado atrasando aqui você faz o reparo é? faço sim e digamos quanto é pra trocar a pilha uma média assim de um relógio? 12 a original tá de 15 que é a Sony você conserta até relógio Oriente é de qualquer marca meu Deus? não só não automático só não automático é? mas todos os outros a gente conserta aí você tem algum telefone ou quem quiser tem que vir aqui para o mercado culto é? tem telefone pode divulgar 9,96,75,55,76 legal falar com a? José Ana muito bem ainda tem aqueles cabos ali para carregador de celular é a partir de quanto? 12 da 11 valeu minha amiga felicidade bom trabalho pra você manda lembrança lá pro esposão viu? valeu aí galera vamos voltar que por ali não passa mais devido a reforma muito bem amém e essas frutas aqui é do amigo? é não é não né é do rapaz beleza valeu amigão valeu sucesso obrigado e aí meu amigão tudo bem? esses sacos de manga aqui tá de quanto? é 8 reais olha e esse de laranja? é 8 também me diga uma coisa esses de maracujá? é 2 reais e esses mamões? sim então o amigo comercializa aqui todos os dias com exceção do domingo né amigo é isso como é o seu nome? o apelido é Dora então galera procura aqui o amigo e venha comprar uma fruta de boa qualidade aqui no mercado público valeu amigão sucesso e aí mestre tá vendendo comprando? ah vendi alho aí né e aí moral beleza? me dê licença viu? tudo bem amigão? tudo bom e esses alhos aqui gigantes é de quanto uma cabeça dessa? é no peso é no peso cada 100 gramas é 2,50 agora aí vale a pena viu? e esses aqui? esses aí 100 gramas é 2 rapaz que legal aqui é o meu preço 2,50 vocês vendem até coisas pra chá né se a namara quiser tomar um chá valeu é as bolsinhas de bordo né bordo, louro é a partir de quanto uma bolsinha dessa? qualquer pacote desse aqui é 2 que legal aí vocês trabalham aqui igual os amigos de segunda a sábado segunda a sábado aí o mercado aquela parte lá tá passando por uma reforma isso aí eles vão finalizar lá e depois vem pra cá ou aqui já tá finalizado? a gente volta pra lá no caso o ponto fixo vocês eram lá no outro lado né estão por aqui devido a reforma legal tá bom então tô divulgando aqui a nossa cultura e o mercado público convidando a galera que vem pra cá comprar uma mercadoria vocês aqui todos os dias de segunda a sábado valeu aí meus amigos eu ia passar pelo outro lado do mercado público mas devido a reforma que tá passando por lá a entrada e saída é esse mesmo local que nós passamos aí aqui no estacionamento é onde acontece outro movimento de feira aí eu vou gravar um vídeo e vai ficar para a próxima parte bom dia família beleza? o Fluminense tá de conta o Fluminense tão lindo desse rapaz é 25 uma peça todinha dessa é 25 reais rapaz faz até 20 então tô divulgando e convidando a família que venha pra cá comprar Fluminense pra comer a semana todinha com os meninos que maravilha valeu amigão sucesso valeu da hora aí meus amados com essas excelentes imagens aqui do mercado público vamos finalizar por aqui deixa eu girar aqui a câmera e esperamos a galera onde amou valeu meus amados felicidade para todos vão ST conforme a minha é muitas as